Aí, engrenou no futebol, endireitou de novo, tá aí. Por isso que quando o jornal fica falando que esse menino é bandido, mas eu fico arrevoltada, entende? Arrevoltada. Aí, João, tu fez esses problemas de matemática tudo de cabeça, rapaz? Tá me enganando, né, cupado? Aí, minha mãe te trocou no hospital com o meu irmão, não, hein, cupado? Nem sabia fazer esse negócio. Vem cá, rapaz, mentira. Ei, moleque esperto, esse vai ser doutor. É, mãe. É o amor, Vudô, adorei ela. Ó, ó, nunca vi essa mulher parada desde que eu nasci. Nunca vi essa mulher reclamando de nada. Nunca vi ela comprando nada pra ela com um negócio de frescura, não. Minha obrigação, ó, é fazer muito orgulho pra dar tudo do bom e do melhor pra essa santa. Vudô, me diz uma coisa. Você não tem medo de eu sair por aí contando tudo que eu vi aqui e acabar com a tua imagem, não? Por que eu, Vudô? Por que tu, Lourão? Por que tu é a mulher mais bonita do mundo. É ou não é, João? Obrigada. Ô, ó, pode parar, pode parar, que hoje a senhora vai descansar. Não, 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 deixa que eu ajudo com a lousa. Essa aí e vai sobrar prato. Agora que é a máquina que o Merreca me deu. Aquilo que é amigo bão. É que é, mãe. Merreca te deu a máquina de lavar prato. Aí, parceiro, Merreca, tá aí? Não, não, já foi. Esse é a porquê? Tá aí sim que eu sei. Merreca! Ô, Merreca! Merreca! Agora eu sei por que rebelde a todo adolescente. Ninguém que teve que enfrentar um tanque dispensa a grana do Pai Rico. Ô, Dardo. Já sei, já sei, já sei, já sei. Tem alguma turma de algum esporte em algum canto da academia esperando por alguma aula minha. Já não chega a ter batido em aluno? O que você fez pra Bárbara? Tá exigindo que te coloque pra fora da academia. Pra fora? Como? Eu sou sócio. Ou você fora, ou convence o Orestes que isso aqui é dinheiro perdido. É melhor fechado uma vez. Eu juro que eu não sei porquê. A mulher tá te querendo? Assado com tomate na boca, você fica dando uma de esquecido? Ô, Fausto. O que foi, tia? Tá recebendo o caboclo? Cara, como podia me achar um cara zen, controlado? Sou um caminhão sem freio e uma ladeira. Caucho, arruma alguém pra cobrir minhas aulas, já. Bateram o que tu teve na oficina. Andou comprando carro por aí? Já disse pra tu não comprar carro sem me consultar que tem... Tem muito bandido por aí, né, merreca? É! Até na mesa que a gente come, na cama que a gente empresta pra dormir, tem muito bandido por aí, não tem? Isso aqui não é aquela bola que a gente vendeu todas as pitangas do seu Zé Dirceu pra comprar? Bandido! O que é que tu tinha que enfiar o pé na jaca de novo? Tá cheio de muamba lá na oficina? Lavadeira, vídeo? Foi pra isso que eu te montei aquela oficina? Foi pra isso? Tu não lembra do que aconteceu da última vez, não, cumpade? Tá com saudade do negão tudo fungando aqui no teu cangote? Lá na cadeia? Tá com saudade? Tu sabe quanto é que custou pra te liberar daquela vez? Sabe? Pra tu é duro entender Joguinho, treininho, gata atrás Merreca Tu é o melhor mecânico que eu conheço, merreca Tu é o melhor Não dá pra tu te virar honestamente? Quer saber? Se é o de menos, vudu Eu tô devendo uma grana preta pro cachorro louco E ele não brinca, você sabe disso Ou você acha que eu me machuco trabalhando? Pra zerar a dívida, vou ter que atravessar dois carros Ou é atravessa os carros ou ele me mata Tu faz ideia, merreca O que é que tem dentro dos dois carros? Tu sabe lá? Nós dois, cara Não, merreca Não, não Fudou Quem levava comigo nos bons tempos, vudu Não, merreca Não, merreca Não, não Flamengo tá pra me comprar, merreca Tu já imaginou se eles me pegam? Não Eles vão me matar, cara Merreca, não, 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 merreca Não, não, merreca Não Eu posso ser mó burro Eu sou mó burro Mas eu não dou tiro no próprio pé Não vou, merreca Não vou Eu sou mó burro